Me Segura Me Segura Me Segura Me Segura Se não eu ganho, caio na gandaia e depois não saio Ela cheira minha roupa e começa a falar Com a manchinha de batom ela quer me matar Meu bem, anda a sua boca não trair você Pare que esta ciumeira ou vai me perder Me Segura Se não eu ganho, caio na gandaia e depois não saio Me Segura Se não eu ganho, caio na gandaia e depois não saio Ela cheira minha roupa e começa a falar Com a manchinha de batom ela quer me matar Meu bem, anda a sua boca não trair você Pare que esta ciumeira ou vai me perder Me Segura Se não eu ganho, caio na gandaia e depois não saio Me Segura Me Segura Se não eu ganho, caio na gandaia e depois não saio Se não eu ganho, caio na gandaia e depois não saio Me Segura Me segura Então eu ganho Caio na gandaia